Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui praticamente no centro de Francisco Sá, na avenida JK, mais uma vez falando em relação a ponte provisória aqui e embaixo corre o rio São Domingos. E estou junto aqui hoje com nosso amigo candidato também, vereador Rona, e ele vai falar também em relação a importância das passarelas que aqui tanto precisa, né Rona? Isso também, essa passarela é importante para a cidade, pois ela elimina o perigo, que ontem e ontem quase teve um atropelamento, já aconteceu morte, e essa passarela é de grande importância para a nossa cidade. Ela faz parte do rio São Domingos, a gente está vendo que a ponte está estreita, quando está vendo os carros, o tráfico de carros, o risco é muito grande. E inclusive essa passarela vai estar ajudando muito, pode ficar à vontade. Então é muito importante essa questão da passarela, inclusive mesmo a moça passou, que ela ficou com vergonha de participar, porque ela teve que passar aqui no meio. Imagina um cadeirante passando, não tem como passar. Então a passarela vai ajudar muito a questão do cadeirante, a questão também do pedestre e a questão também da mãe com a criança, né Rona? E outra coisa, o meio-fio, olha para você ver as barragas, do outro lado também não existe meio-fio, acessibilidade, não existe acessibilidade dos cadeirantes. Isso é uma vergonha, um buraco, olha como está a situação. Isso ia os vereadores ter feito, mas não vamos fazer, eles garantem que nós vamos, esse é o projeto nosso, real e vai acontecer. Com fé em Deus isso vai dar certo, inclusive mesmo, como vocês podem perceber aí atrás, sempre quando passa um pedestre, afunila muito. Estamos aqui com mais uma participante aqui, e aí tudo bem? Tudo bem, você Francisco, bem. Hoje a gente está falando aqui um pouco em relação a questão da ponte, a importância também das passarelas, você é a favor ou você é contra? Com certeza a favor. E a questão também dos acidentes, o que você está achando aí? É demais, é igual teve acidente esses dias, né? Se não vai passando a dona aqui com a criança aqui, olha o seu perigo, mostra o perigo, olha o seu perigo. É, por isso que a passarela é muito importante fazer de um lado e do outro, porque é que nunca dá para poder passar todo mundo junto, inclusive mesmo disputa o espaço entre pedestre e também os veículos, isso daí é extremamente perigoso. Aqui a gente fala em relação também a questão que atropela animais, pessoas também infelizmente já foram atropeladas, aqui já aconteceu até morte, né? E isso daí é muito perigoso. Ela mesmo está até falando em relação ao ocorrido, que foi... Foi esses dias, né? Teve um acidente, né? Ontem também, né? Quase teve um acidente também, né? Aí a gente vai montar aí nessa campanha política, né? E Deus ajudar que nós ganhamos, nós vamos correr atrás disso, fazer uma passarada aqui bem bacana. E aproveitando aqui, ela vai até deixar o número dela, que ela também é aqui do nosso grupo. O número seu, qual que é mesmo? É 55458. E o meu é 55007. E o de Rona? 55123. Isso daí, gente, é uma equipe onde aqui precisa muito dessa questão de espaço, onde as pessoas vão estar passando e a passarela vai ser muito eficaz, né? E as pessoas idosas também, doentes, que às vezes vai para o hospital, vai passar o tratamento. Vocês querem participar um minutinho? Em relação à passarela, o que vocês acham? Vocês acham que aqui realmente merece uma passarela e é viável ter a passarela aqui próximo da ponte? Sim, claro que sim. Eu só precisando de melhoria. Tá vendo? Eu só precisando de ter conserto, ter... Tá muito devagar, pra você saber, tá muito devagar. Isso daí é extremamente importante. E aí, coronel, como é que está? Firmeza? Se a favor ou é contra a questão da passarela aqui do lado da ponte provisória? Bom, já era pra existir as outras... Já era pra ter existido, né? Pois é, se Deus quiser vai dar certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Estamos aqui também ali, ó, com o mototaxi chegando ali, gente. Ó, Marcinho Mototaxi, gente fina pra caramba. Sempre tá aí passando essa ponte várias vezes durante o dia, até mesmo durante a noite, né? Super atualizado. Super atualizado. E aí, Marcinho, como é que você tá? Tudo bom? Bom dia. Presença aqui hoje, a passarela, a importância da passarela do lado da ponte. Galera, isso aqui é uma grande importância, né? Uma grande importância porque é muito pedestre, né? Pessoas passando aqui. E já aconteceu vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, entendeu? Então, esse projeto é um projeto bacana. Deve eu fazer uma passarela pra não sufocar aqui, né? O pessoal passar na passarela pra evitar muita coisa com segurança. Aqui mesmo eu já presenciei vários acidentes, inclusive um colega meu foi atropelado aqui. Quebrou a perna em dois lugares, né? Aqui eu socorri ele, ajudei a socorrer ele. E ali mais na frente também já teve um cara que atropelou um senhor que foi a óbito, entendeu? E na época estava envolvido até um cachorro, não foi isso? É, isso. Então, agora que o supermercado chegou aqui pra Francisco Sá, agora que essa autoridade, né? Quem estiver aí no poder ou quem vai entrar no poder, que olha pra esse lado aqui, né? Faz essa passarela. Eu acredito que a população vai ficar muito agradecida por isso. Com certeza. Marcinho, muito obrigado pela sua participação, cara. E aqui a gente, é gente da gente, tá todo dia passando essa ponta, sabe a necessidade que realmente é real. Tá certo? E outra coisa, olha o espaço que tem, a largura. Aqui tem mais aproximadamente o quê? Uns quatro metros? Quatro metros. Quatro metros é fazer a passarela tranquila, cadeirante, pra todo mundo. Acessibilidade. E além do mais... Vem as pessoas, né? Vem as pessoas, até quando vem um carro, vem o carro do lado e vem as pessoas, como é que a gente passa, né? Tem que esperar. Aí tem gente que não presta atenção, né? Frigoso acontecer até o acidente. E aqui, às vezes, afunila muito em relação, de acordo com o que tá vindo, pode ficar à vontade. A gente tá falando aqui em relação à questão da importância das duas passarelas em volta, aqui na questão da ponte. Se é a favor ou se é contra? Seria muito importante ter as passarelas para que os pedestres passassem com mais segurança e demonstrar que cada vez mais, saber que tem a guém de importância fazendo o bem de todos, não é isso? Justamente isso mesmo. Porque aqui, igual mesmo como você tá passando, você viu que teve que dividir o espaço entre o pedestre e também a questão dos veículos, não é mesmo? Eu acredito que há vários relatos de acidentes de pedestres, talvez de motociclista, que já teve fatos próximos aqui, devido a não ter aí a faixa de pedestres para que o pessoal não correr risco de ser atropelado. Justamente, a questão da faixa de pedestres também, que é muito importante, juntamente também com a questão da passarela. Quando vem um cadeirante, quase não tem espaço para passar. Na verdade, não existe espaço para passar. É muito bom você estar falando aí em questão dos cadeirantes. A gente sempre anda aí pela cidade de Francisco Sá, nem todos os estabelecimentos têm aquela sensibilidade dos cadeirantes que estão chegando e têm aquela satisfação de ser atendido, né? Justamente. Isso aí é extremamente importante. Essa observação é uma coisa que muita gente às vezes tem, mas não tem voz para poder chegar e falar. Não é mesmo, Rony? Isso aí, ó. Essa passarela está misturada. Cadeirante, bicicleta, animais. A gente está misturado. Não tem como desviar. O perigo é total. Bom dia, tudo bem? Quer participar? A gente está fazendo aqui um vídeo em relação à importância das duas passarelas aí em volta da ponte. A senhora é a favor ou é contra? Passarela para a senhora passar aqui com segurança. Não é só a favor. A favor, né? É muito importante, né? É mais seguro passar na passarela ou passar ali em cima ou ali no meio? Mais seguro na passarela. Justamente. Então é isso que a gente está correndo atrás, tá certo? Muito obrigado pela sua participação e tenha um bom dia. Então é muito importante, gente, a gente comunicar em relação a isso, igual mesmo ele deu na hora. Eu só quero dizer, para a cidade de Francisco sair toda a região, se cada vez mais tiver pessoas de coragem, que não tenha vergonha de poder enfrentar qualquer um que esteja em exercício na atual administração, falar de projeto, falar de poder dar oportunidade para quem mais precisa, como os pedreiros, como os cadeirantes, como as galizas, como os policiais e demais outros. Tem coisa que precisa ser feita e ainda não foi feita, tá sendo descalço. Agora mesmo, lá no bairro Zé Maria Alquimim, tem uma escola lá que só vê verba entrando e nunca que termina essa verba. Você chega no bairro Alfredo Dias, uma escola. Você chega na beira do asilo, tem um pedaço de estrada lá. Francisco Sá, hoje, aqui no norte das Minas Gerais, é a cidade que mais recebeu ajuda de curto do governo federal pela empresa Quatro Real Transmissões e não faz nada. Só vê perseguição. Sou contra não ter os dentes. Independentemente de político ou não, o povo sempre fala a favor de quem mais precisa. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Deus abençoe. O trabalho de vocês é show, é top. E pode contar comigo porque daí vier. A Oliveira de Valgacia, lá na cidade de Montesclaro, na rua Santa Maria, está à disposição, viu? Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Viu aí, gente? Uma participação muito importante e uma observação exclusivamente eficiente. Que é a questão que ele tocou em outros assuntos que vai além apenas da ponte e também das duas passarelas. Tocou no assunto também da questão das faixas, que é muito importante. Também tocou o assunto aqui em relação à questão dos acidentes, como vocês viram mesmo. Marcinho também participou, também falou. Aqui o Rona também quase envolveu também no acidente. E aqui cachorro sempre é atropelado. Não só cachorro, como gente também. Não é mesmo, Rona? Isso. Realmente, a situação está muito precária, muito feia. Mas isso aí no próximo ano, com 55, nós vamos resolver todo esse problema. Com certeza. Pode me cobrar que isso aí está garantido. A ver, isso daí é muito importante em relação a várias coisas que acontecem aqui em Francisco. A união faz a força. Isso daí é muito importante. A questão mesmo, o dia que tiver as passarelas, vocês vão ver a diferença que vai ser esse fluxo. Vocês estão vendo que não tem espaço, gente. Até agora não passou aqui nenhum cadeirante, mas se passasse, eu teria que passar bem no meio ali, praticamente, entendeu? Mais no meio da rua. É. Olha só, quando um carro passa, está vendo que toma praticamente o espaço todo. Então, eu tenho que jogar mais para lá, para o cadeirante passar. Então, o risco de acidente é extremamente grande. Isso aí, sim. Isso aí é projeto. É projeto de verdade. E com nós, nós vamos fazer. Nós vamos fazer e pode descobrir o que vai realizar, sim. E aqui, gente, a gente está três pessoas falando praticamente a mesma coisa, porque é um projeto que, independente se eu, ela ou ele entrar, a gente vai correr atrás da mesma coisa. Entendeu? Se Deus quiser, nós vamos fazer isso aí. É uma hora, cinco, cinco. E vamos fazer, se Deus quiser. Com certeza. Então, a gente vai fortalecer aí essa questão dos nossos projetos. E em questão também... E outro também, é Francisco, ele falou da escola, né? Eu até falei esses dias para a Vanusa, né? Tem essa escola lá em cima, lá. Não terminou, as mães, né? Saem de lá para poder trazer as crianças para estudar aqui, né? Olha só como que é a situação, né, gente? Então, na prática do dia a dia, não é tão simples como uns pensam. Muitos, infelizmente, aí, não tem carro, não tem moto. Não tem. E vem de pé, trazendo as criancinhas, né? E aqui? Tem a escola lá que podia terminar, né? E tudo isso, gente, tá vendo aí? Tem coisa que tem para fazer. Igual eu já falei, igual no vídeo passado, eu comentei em relação a isso. Tem que preservar o que está pronto e fazer o que tem que ser? Igual, é... Feito, né? Isso mesmo. Igual o calçamento lá mesmo, lá na rua, é, Francisco. Mas, é, você não presta atenção, não. Tá calçando a rua do meu lado lá. E não chegou na sua? Não chegou. O Pipa passa lá jogando água na rua, do lado, e não joga água na frente da minha casa. Por que será? Não sei por que. Será que a água acaba na hora que chega na sua casa? Não sei, viu? Acho que acaba, viu? Agora fica aquele poeirão, e lá do lado, sentadinho, molhado e tudo, o Pipa passa. Só que, só que Deus quiser, vai chegar o calçamento lá. O Pipa passa do lado da minha casa, na frente da rua, na frente da minha casa, e não joga uma água lá pra mim. Qual que é a rua lá mesmo? Rua, é, A. Gente. Patrício Soares de Silveira. Aí, ó, dá uma atenção lá na rua A, no Patrício Soares de Oliveira. Isso. Coloca, dá um jeitinho, do jeito mesmo, da mesma forma que molha outras ruas, dá preferência lá também, porque todos são moradores do mesmo jeito, entendeu? Se nós ganharmos pra vereador, nós vamos fiscalizar, não vai ficar na rua, vai olhar rua por rua. Toda obra, todo calçamento que for feito, não vai fazer esse calçamento do outro, nós vamos fiscalizar. Não vai ter obra mal feita. Com nós é fiscalização. Outra coisa importante também, falando sobre a fiscalização, é que tem certas coisas que dá pra fazer, que não é necessário nem emenda e nem correr atrás de recursos fora. Porque a própria prefeitura tem pedreiro, tem servente, tem a mão de obra toda, né? Tem verdade. E a questão mínima é o material. Inclusive mesmo aqui, ó, reformar um passeio desse e colocar acessibilidade para cadeirante para todos, com certeza eu falo com você que a grande população vai estar apoiando. Inclusive aqui a gente tem essa mureta, se é mureta isso aqui, é uma proteção que tem aqui, certo? Daqui pra lá, se tivesse a passarela de mais ou menos 4 metros, iria ajudar bastante, que o pessoal não ia dividir espaço entre os veículos e também a questão das passarelas, entendeu? O que o senhor acha, senhor, a favor ou contra a questão do projeto de fazer a passarela de um lado e do outro para os pedestres e cadeirante? É bom, mano. Bom demais da conta, não é? É. A favor. É bom pra pequenos doentes. Viu aí, gente? Então a maioria, muito obrigado pela sua participação, a maioria do pessoal é a favor sim. Então isso aqui é um recurso, gente, que basta realmente querer. Entra ano e sai ano, entra político e sai político e infelizmente a coisa não muda em relação a isso. Isso daqui o pessoal conhece como ponte... Provisória. Isso, ponte provisória. Por quê? Porque isso aqui realmente era uma ponte provisória. É. Então isso daqui era pra ser mudado há muito tempo, então acomodou. É a mesma coisa de uma gambiarra. Você faz uma gambiarra e deu certo, não mexe mais e fica. A mesma coisa é isso daqui. A partir do momento que a pessoa divide espaço entre os veículos, existe a questão do risco, entendeu? Hoje agora eu vou estar passando aqui mais uma vez aqui pro nosso amigo Rona e também para a nossa amiga... Léo. Também aqui, que vai estar nessas eleições aí contando com o seu voto. Quem puder participar, colaborar, ajudar qualquer um de nós três, vai estar fortalecendo muito mesmo. Nosso partido está entrando aí de uma forma mais tranquila, né? Não é aquela forma que barulha muito. É mais tranquila, mas a gente está indo no ponto chave, no ponto eficiente, no que realmente precisa. Não é mesmo, Rona? É isso. E tem outras coisas, né? Os portais estão fechados. Tem o campo lá do João Gonçalves, sem gramado. Tem o campo de José Maria Alquimia, sem gramado. Tem o campo lá do Catunir, que não foi gramado. Tem a passarela lá do Juquinha Dias, que é uma obra muito importante. Essa aí é outro projeto nosso. E tem uma coisa muito importante também, que lá dentro de Catunir tem um local lá esplêndido. Parece um paraíso, que ele mesmo sabe onde é, mas é pouco acessado. Porém, precisa também de uma atenção. O local lá, qual que é o nome? É no Rio do Beco. Rio do Beco. Rio do Beco. Aí tem um posto lá, chama o Posto do Júlio. Aí nós vamos abrir, colocar uma escavadeira para tirar areia. Aí vai ter praia, vai ter lazer para a população de Catunir o ano todo. Isso aí eu garanto, isso aí é o projeto certo, firme. E outra coisa, a água de Catunir também. Vão realizar esse projeto, essa água de Catunir, fazer outra caixa. Porque a caixa está ocupada, tem uma melhor distribuição. Ela fica dois, três dias, quatro dias sem água. É outro projeto meu. O projeto vai ser realizado. Dentro de Catunir, com tanta água, ainda falta água? Falta água. Eu estive lá agora mesmo, semana passada, ficou dois, três dias sem água. Sexta-feira da Paixão faltou água, festa falta água. Direto, isso é antes, entra, entra e sai antes. Mas isso é falta de quê? Falta de administração, falta de projeto. Eu tenho um projeto para realizar, para melhor distribuir água no Catunir. E o interessante é como ele tem acesso lá, tem familiares lá, praticamente mora lá. Então ela está por dentro de todo esse assunto que realmente precisa e é necessário. Hoje mesmo, a gente está aqui falando um pouco, passou aqui bastante gente, algumas pessoas participaram, outros ficaram com vergonha. Inclusive mesmo, ela mesmo até falou em relação à questão mesmo dos acidentes. Assim como também o Mototáxi falou, entre outros, isso daí é muito importante. Entendeu? Opa, e aí, como é que você está? Acabei de falar com o Gruto Urbano aqui, o conterrâneo meu, sobre a água de Catunir. Ele está atualizado, sabendo que não tem água. Isso aí é um projeto que eu falei, ele está vindo, ele chegou de Catunir agora, ele é taxista, geral, despedido. Aí responde aí, geral. Olha só, o Ronald acabou de falar aqui com a gente que lá numa terra, na onde tem água, abundância, está faltando água. Como que é isso, menino? Todo dia está faltando água. Eles mandam um pouquinho, faço dois, três dias para mandar. Como pode? É quase impossível. Eu estou sempre de Catunir. Nossa, gente, isso é uma coisa bizarra. Então, olha só, um lugar na onde tem água, em abundância, está faltando água na casa dos moradores? Então, isso daí está faltando o quê? Um pouco de atenção da administração, né, infelizmente. E isso daí é uma coisa que, com fé em Deus, vai ser ajeitada em breve. Inclusive mesmo, ele como é de lá, ele também sabe a necessidade. A gente tem que expor a necessidade, fazer o que tem que ser feito e deixar o que está feito quieto, não é mesmo? É. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Geraldo. E o seguinte, gente, isso é importante, a própria população participar e falar em relação ao que realmente é necessário. Não é aquele negócio de ficar puxando saque de um, puxando saque de outro, não. Porque com o dinheiro que é investido nisso daí, sai do bolso de quem? Do contribuinte. Então, o dinheiro tem que ser bem investido, tem que ser bem aplicado. Uma coisa que Francisco Sá, no centro de Francisco Sá praticamente, que precisa, agora que abriu o supermercado aqui, o supercampo, aqui o fluxo aumentou muito, né? Então, aqui, na ponte, está muito perigoso. Então, cada vez mais a pessoa tiver uma sensibilidade melhor e mais segurança, melhor vai ser para os moradores de Francisco Sá e também para os visitantes, como aqui passou vários, né? Que não são nem de Francisco Sá, mas viu a necessidade. A gente está fazendo aqui um vídeo em relação à importância das duas passarelas em volta da ponte. O senhor é a favor ou o senhor é contra esse projeto? Eu, a favor. Tá vendo aí, gente? Muito obrigado pela sua participação. É muito importante a população falar em relação a isso, porque as passarelas, com fé em Deus, vai ter e isso vai estar ajudando muito. Aí vai acrescentar mais. Acrescentar mais? Isso, beleza. Aí, na hora que o senhor estiver vindo, você não vai passar ali no meio. Você vai passar aqui, ó. Passar aqui, ó. É isso que está faltando mesmo. Tá vendo? Então, tipo assim, gente, são coisas... Aí, acrescentar mais, né? Isso. Aí, é isso que eu estou querendo. Uma boa coisa para o brejo. Tá vendo aí, ó. Eu sou bem nascido aqui, não, mas eu... Mas faz o uso. Faz o uso sempre aqui. O uso também, ó. Tá vendo, gente? Como que é importante até ele mesmo, que ainda é nascido aqui, mas vive aqui, sabe a importância que é as passarelas. Então, precisa eu falar mais alguma coisa? Precisa Cléo ficar cobrando? Precisa Rona ficar cobrando? Vocês já sabem o que precisa. Então, é só dar força. Rona que é nascido aqui, ó. Ele é nascido aqui. Tá vendo? Muito mais. Conhece? Isso aí é um projeto. É um projeto nosso. É um projeto não só meu, é de Francisco, é da colega. É um projeto do prefeito Maldaví. Isso é um projeto nosso e isso aí vai ser realizado. E dando certo, a questão é cobrar. Ir lá para a Câmara Municipal e realmente cobrar. Nem que venha aqui, faça uma manifestação e cobra. Mas para sair, o pessoal tem que correr atrás. Não é mesmo? É. Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter tirado um tempo, dar atenção a gente. Fica com Deus. Então, gente, viu aí como que é bom? A participação do pessoal realmente é necessária. Não é uma coisa que a gente está aqui, como se diz, enchendo linguiça. A gente está aqui realmente falando o que é preciso. Isso daqui se juntar. Até mesmo o engenheiro vir analisar isso daqui. Dependendo, dá para fazer uma puxada da própria ponte para cá. Entendeu? A própria puxada é fixada na própria ponte daqui para lá e a outra puxada pega ali. Mas isso é o engenheiro que vai fazer, é óbvio. Então, às vezes, não precisa fazer duas pilaças de fora a fora, nem nada. Precisa fazer só uma daqui e outra de lá, da mesma forma que é feita a ponte. Beleza? É só dar o segmento. Mais alguma coisa, Cléo? É igual eu estava falando, né? Que nós vamos ganhar. Se Deus quiser, nós vamos estar fazendo isso aí. Nós vamos estar cobrando, né, Francisco? Se Deus quiser. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. E além da ponte, eu estou percebendo aqui que o esgoto está a céu aberto. Você falou que tem o esgoto, está tudo bem feio. O céu e o esgoto estão fedendo. O céu e a poluição estão abertos. A poluição está bem forte. A poluição está bem forte. O cheiro está mal. Está um mau cheiro. Quer dizer, tem muita coisa para resolver. Não só a passarela, mas também a situação do esgoto. Aqui dentro de Francisco Sá, a gente tem um rio maravilhoso, que é o Rio São Domingos. Então, infelizmente, aí também tem que ter uma atenção muito grande em relação a isso. Preservar a questão aí do rio. Porque um rio desse, influente aqui dentro de Francisco Sá, pode ter certeza que vai ser uma área de lazer para muita gente até tomar banho. Inacreditável, né? Tem gente aqui de Francisco Sá, fica caçando. Foi ontem de ontem mesmo, meu primo me ligou. E aí, Cléo, vamos caçar um rio para nós poder dar uma refrescada, nós tomar um banho. Olha, você vê, eu já imagino que tivesse um rio aqui dentro de Francisco Sá. Ia ser bom demais, não ia? Você está doido? Ele falou assim, vamos, eu, você, minha esposa, nós caçamos um rio que escalou. Já pensou, né, Francisco? Inclusive, gente, a questão do rio aqui, como ela está falando, que é essencial, é bom cuidar, limpar quando tiver a seca. Agora mesmo está uma seca. Então tem que entrar com os maquinários e limpar tudo. E outra coisa, nós vereadores dos 55, nós vamos fiscalizar, não vamos fiscalizar. Se o Mauro prefere, mesmo o Mauro, sendo o prefeito, nós vamos fiscalizá-lo. Qualquer, nós estamos aqui para fiscalizar. Justamente. Então são coisas simples que fazem muita diferença. Beleza? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar, né, Francisco? Nós estamos aí, né, com o Mauro, se Deus quiser, ele vai ganhar. E ele ganhar o que nós estamos prometendo, nós vamos correr atrás, nós vamos cobrar. Justamente, gente, tudo isso aqui que a gente está conversando, o Mauro já está com ciência em relação a isso. E aquela questão, o vereador não entra em prefeitura e em câmara municipal para puxar saque de prefeito, não. A gente entra para cobrar mesmo, tem que fazer o que tem que ser feito. E não tem essa de ficar puxando saque de ninguém, não, entendeu? Porque época de puxar saque já passou. Então, se o pessoal está nessa ilusão, porque é o vereador, é fulano de tal, é a vereadora fulano, que vai ficar puxando saque de prefeito, ou também puxando saque do Mauro, não. Nós estamos lá para poder fortalecer ele, para fortalecer ele, para cobrar. Para cobrar dele, ajudar ele, né, nós vamos entrar para trabalhar. Justamente, porque tem gente que acha que a gente entra como vereador a favor de um candidato e vai puxar saque. Não, não existe isso não, gente. Puxa saque, você toma a distância, o negócio é cobrar, é fortalecer. A gente está ali para fiscalizar. Rona mesmo, se ele chegasse lá com sorriso, lá, não sei lá, puxando saque de prefeito, não ia resolver nada. Ele está lá para fortalecer, para levar projeto, para poder cobrar, para as coisas realmente funcionarem. Não é não, Rona? É isso. E o negócio aí, nós estamos aqui para trabalhar pela população. Por isso que a gente tem aí que fortalecer quem está fortalecendo a gente. Que é a questão que, às vezes, a pessoa confunde muito em relação parceria, força, está junto. E a questão do puxar saque. A gente está aqui junto com o Mauro e o Davi. Deus quiser, ele vai ganhar. Por quê? Porque ele está junto com a gente para poder fortalecer. Eu ganhando, ou ela ganhando, ou ele ganhando, nós três aqui já temos os nossos projetos. Isso daqui, não é chegar e cobrar de mim, ou cobrar dela, ou cobrar dela. Nós que vamos lá dentro cobrar. A gente vai apresentar e vai cobrar. Vai cobrar de quem? E vai cobrar de todos os representantes que vão estar lá na Câmara, juntamente também com o prefeito. Entendeu? Então, tudo isso daí, gente, é uma equipe. Independente do partido A, partido B ou partido C. Quando está lá dentro, é para trabalhar pelo povo, em prol do povo. Não é mesmo, Cleo? Verdade. E nós não queremos ganhar só para poder ficar lá mamando. Nós queremos ganhar. Mauro quer ganhar para poder trabalhar, não poder ficar mamando. Justamente. Isso é muito interessante o que ela falou, porque realmente algumas pessoas entram pensando apenas em ficar mamando. Que é o quê? Ganhar dinheiro sem fazer nada. Não é não, Rona? Isso. O que ganhar, o esforço, o dinheiro que nós ganhamos, o salário. Então, repassar também uma parte para a população necessitada. Porque, às vezes, tem um doente que precisa de um remédio, precisa não ficar viajando. Que é uma coisa que a gente já faz, né, Rona? Já faz há muito tempo. Cuidar atrás do doente, cuidar, ajudar, de uma forma geral. Rona, falando isso mesmo, eu falei até para muita gente, eu falei assim, gente, eu estou correndo atrás com o lixo, eu nunca me cheio, é a primeira vez, e eu estou correndo atrás, e se Deus quiser eu ganhar, eu não vou tirar de bolso ninguém, eu vou tirar do meu bolso para ajudar. Às vezes uma pessoa precisar de um remédio, precisar de alguma coisa, eu tiro do meu salário e ajudo. Tá vendo, gente, como que é importante? Agora, nessa época que não pode, né, infelizmente. Mas é uma coisa que a gente já faz de rotina, muitas vezes a pessoa procura a gente, no meu caso, procura muito em relação à questão de cães atropelados, cães doentes, veterinários, que é muito mais caro até que gente. Verdade. Porque aí uma pessoa, às vezes, adoece, vai no hospital e é tratado. A gente tem que levar ele em Montes Claros, interna, e o tratamento de um cachorro, muitas vezes fica mais caro até mesmo do tratamento de uma pessoa. A cachorrinha mesmo, né, que atropelou, né, que você socorreu ela. Opa, primeira. O tratamento ficou por 2 mil, né, coitadinho, ainda voltou e ainda morreu, né, Francisco? Foi, foi mesmo. O pessoal viu lá que ficou por 1.600 e pouco, mas ainda tem Guilherme que ainda tem pagando mais 250, que é o transporte. Então, automaticamente, fechou praticamente isso, 2 mil. E a gente não conseguiu bater aquela meta e a vaquinha ainda tem um desconto. Então, pessoal, tivemos aqui participação de várias pessoas aqui hoje no centro de França e Salve. Tipo assim, eu não imaginaria que tanta gente ia participar hoje, né? Foi bem interessante, foi bem descontraído. A gente mostrou realmente a realidade do dia a dia aqui dos moradores e também visitantes aqui de Francisco Sá, ok? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. E logo aqui abaixo vai estar aqui a questão dos números. Quem quiser fortalecer o meu número, o número dela e o número também aqui do Rona. Eu estou com um aparelho aqui, gente, vocês me desculpem, que é esse aparelho da boca e eu não tomei água e às vezes a língua cola um pouco, mas faz parte. Então, quem aí que está acompanhando é a favor em relação às passarelas, comenta aí embaixo, pois isso é muito importante. Sei que algumas pessoas não vão poder em relação a comentários, que a gente sabe muito bem como que aqui na cidade é. Então, o importante mesmo é no dia do voto, vai lá, só você é a urna e vota naquele candidato que realmente você reconhece o trabalho. Isso aí não é projeto gavetado, não. Isso é projeto que vai sair, é projeto imediato. No próximo ano vai ser imediatamente. Os primeiros, né, Rona? A primeira obra que o prefeito Mário Davi vai fazer é essa aí. É uma obra barata, coisa barata, coisa simples, não é coisa de fora única, não. Não é portal, não é isso, não. É passarela que é mais importante do que portais, né, entrarem e saem da cidade. Isso aqui é coisa acessível à cadeirante, às pessoas idosas que vão para a policrínica, pessoas de muleta, enfim, enfim. É uma coisa de utilidade pública. Pública, saúde, social, de todos os aspectos. É isso aí, muito obrigado. De acordo com o que a gente está falando, vocês viram aí como que é complicado. O pessoal mesmo está ali na ponte e tal, mas vocês veem que a ponte, ela não tem tanto espaço, né? É, não tem tanto espaço. Então, o bom mesmo seria a questão das passarelas, isso aí iria ajudar muito, entendeu? Então, isso é uma coisa de utilidade pública mesmo que, com fé em Deus, vai dar certo no próximo ano. Só depende de vocês, beleza? Tem que dar o voto de confiança. Confia na gente, que a gente vai correr atrás. Que mesmo cobrando de mim, cobrando dela ou cobrando dele, a gente vai cobrar de quem realmente tem que fazer, que são os governantes aqui da nossa cidade. Para isso, tem que votar, nós vereadores. O meu número é 55123. E o meu é 55007. E o meu, 55458. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final aqui desse vídeo. Ficou longo, mas é que é muita informação em um só conteúdo. Compartilha para os seus amigos, deixa aí um like. Se puder compartilhar e comentar, a gente agradece. Se não puder comentar, a gente entende muito bem, porque aqui a situação da cidade é um pouco delicada, não é mesmo? Tem muita gente que às vezes quer curtir, quer comentar, o dedinho encosta para comentar. Mas não pode, não pode, a gente sabe. Alguma pessoa até conversou comigo em relação a isso, que vai dar uma força, mas não pode falar, né? Então, é aquela situação. Eu ouvi essa conversa ontem. Não é? Ouvi ontem. Tá vendo? A gente diz que fica doido para poder comentar alguma coisa, mas que tem medo de comentar. Mas que tem muita coisa que acha errado, que tem vontade de compartilhar e não compartilha, mas que vai chegar o dia dela compartilhar. Então, gente, é isso. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, onde a gente vai trazer mais conteúdo em relação à abordagem dessas coisas e muito mais. E dá uma força aí, pois além da questão mesmo da ponte em relação à questão da passarela que é tão necessário, tem a questão também do canil municipal que a gente está batendo aqui nessa tecla há muito tempo. Inclusive mesmo, Cléo, é favor, né, Cléo? Sou, com certeza. Gosta de cachorro e gato? Adoro cachorro e gato. E aqui, e o Rona? Não, sim, é uma causa nobre que você... E lá em Catuní tem cachorro na rua? Muito cachorro. Eu moro no Oswaldo Lourenço, soube a cachorrada, os bairros. É uma causa nobre essa sua causa. Tá vendo? Então, tipo assim, é uma questão que tem que fazer o que ainda não foi feito. E aí, irmão? Como é que você está? Bom demais? Ó, a gente está fazendo até mesmo aqui um conteúdo em relação à importância das duas passarelas aqui da ponte. Você é a favor ou você é contra? A favor. Hã? A favor. É a favor, né? Olha só, tá vendo, gente? Mais uma participação aqui, pois é muito importante. E como vocês estão vendo, a importância aqui, ó. Olha lá. A pedestre mesmo agora está passando. Como vocês podem ver, se fosse um cadeirante, como é que ia passar? Não ia passar mesmo, né? Não tem espaço. Então é muito importante essa questão aí. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, nós vamos estar ganhando e não vamos estar cobrando disso aí. É isso aí. Ó, muito obrigado pela sua participação e tenha um bom dia. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Está chegando a galerinha ali agora. Ok? Todos vocês aí que são a favor da questão mesmo, das passarelas, aqui ao lado da ponte, na Avenida JK. Comenta aí embaixo, compartilha, pois a sua participação é muito importante. Tamo junto, gente. Forte abraço. Uh! Cinquenta e cinco! É nóis!